Hello, família! Eu sou a Elânia do Marquinho! E eu sou o Marquinho do Erlânia, não sei por que ela tá tão feliz, gente. Não, pois eu vou ter tantos vídeos, gente, mas eu tô tenso. A gente vai mostrar pra vocês que tem um vídeo. A gente vai lá embaixo, a gente vai analisar as canvações, né amor? A gente vai mostrar pra vocês aqui o ponto exato. A gente vai mostrar o ponto exato aqui, gente, eu sem camisa. Eu vou mostrar o ponto exato. Porque esse bicho apareceu, gente, tá bom? Você vai te dar pra gravar, né amor? Não. Eu tava aqui assistindo, gente. Ele tava sentadão ali de boa. Tava assistindo aqui, gente, pra perguntar Shadowhunters. Shadowhunters. Eu não sei falar inglês, gente. Então, gente, olha, presta atenção, presta atenção aqui. Gente, esse vídeo, gente. Viu? A sensação aqui. Senta aqui, amor, senta aqui. Olha aqui, gente. A gente vai dar... Tô com medo de novo. Faz pra frente, amor, faz pra frente. Vou pegar você aqui. Gente, a gente veio conferir porque o Marquinho tava sentado e viu. Um bicho saindo daqui de dentro. Que entrou dentro do nosso banheiro, gente. Que entrou no banheiro de novo. A gente vai lá pra baixo. Quando ele filmar aqui, ele voltou. Vou lá embaixo pra matar ele. Não sei o que é. A gente vai lá embaixo pra matar ele? Eu acho, vamos sim. Eu não tô, né? Eu não vou descer. Eu vou pegar um barrocar de vassoura, não sei. Não vou descer. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou... Mata ninguém, tu. Dá play aí, Phil. Pessoal vê. Dá play. Play aqui. Gente, olha aqui, ó. É aqui. É aqui. É aqui. Nessa porta aqui, gente. Vai ser muito rápido. Presta atenção, gente. Olha o susto que eu levo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lá vem ele. Cadê? Cadê? Cadê, amor? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ai, tá aí! Ai, ó. Eu tomo um susto, ó. Nojito. Eu tomo um susto, eu. Ai, Marquinhos levanta o sexy my love e fecha a porta. Ai! Tu viu o susto que eu tomo? Eu vi. Tu viu? Então vamos lá, filho. Vamos lá. Vamos descer. Olha, amor. Vou ficar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa geladeira daqui primeiro. É, vamos tirar pra poder entrar o ambiente pra poder não se esconder. Exatamente, é. E a gente pega e grava com o pessoal. Ai, meu Deus. Tá bom? E agora? Agora quem puder nos ajudar? Só nós mesmos. Só o capitão. O capitão. Onde eu ter chamado ele, né? Uhum. E teve gente que ainda não curtiu o like. Não curtiu. Curtiu o like? Curtiu o like. Foi ótimo. Teve gente que não curtiu o vídeo ainda? É. Então para agora. Dá pausa e vai lá e curte o vídeo pra nos ajudar, gente. Conta até três, vai. Um. Dois. Três. E quem curtiu, bate aqui agora. Beijo. Tchau. Isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou atrás, tá? Vai. Vamos lá. Uh, eu tô morrendo de medo. Meu Deus, ele vai pegar teu pé. Vai ser uma graça. Pronto, gente. Nós já estamos aqui embaixo, né? E... Vamos ver o que tinha... Marquinho. A gente colocou a Valentina aqui dentro porque ela tá com medo do bispo. A gente não sabe nem o que é. Tirei essa cozinha da Valentina daqui. Tiramos. Pra gente poder ter um ambiente mais limpo. Exatamente. Pra poder não se esconder, né? Quando abrir a porta. Uhum. E... A gente vai... Vamos no deck, amor. Fica, fica aqui, viu? A gente tem que pegar um pouco pra matar ele, né? Não sai, tá? E coloca aí... Que mais escorpião. Não, a gente não sabe o que é. Não é escorpião não. É um rato ou alguma coisa. Parece um rato. Um... sei lá. Não sei não. Coloca aqui no comentário. Eu quero saber quem é que vai acertar. Gente... Tem que escrever. É, escreve aqui embaixo agora. É um rato? É uma barata? É um escorpião? O que você acha que é? Eu acho que é um bicho que não existe assim. Um bicho terrestre. É um bicho que não existe. Porque realmente a gente não sabe. E eu tô nervosa porque eu tenho um pavor de bicho, mas dentro de casa. Vocês viram que ele fechou a porta, né? Na hora lá. Uhum. Ele tava dentro trancado, gente. É, gente. Eu tava... Tipo assim, eu vou ser sincero que eu morro de medo de rato, então, filho. Sou rato. Eu tenho um pavor. Eu não sei se é rato. Qualquer bicho, qualquer bicho. Qualquer bicho, qualquer bicho. Então, vamos lá. Vai ser mais medo de aranha. Tô com o meu croque aqui, ó. Pra qualquer coisa. Ele não fica... Croque! Ele vai me morder por aqui, filho, ó. Vai não, amor. Tu vai... Tu pisa em cima dele, assim, ó. Meu zélicórdia, senhor. Meu zélicórdia. Meu zélicórdia. Pois vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá com a gente. Filha, fica aí, viu? Não saia. Não saia. A gente vai altejar. Altejar, vamos lá. Vamos pegar um bar, alguma coisa lá. Vamos aqui, gente. No beck. Exatamente, gente. Ai, meu Deus. Ó, tá aqui a geladeira, ó. Na hora que tu for abrir, na hora que você for abrir lá, eu vou sair correndo. Filha, quem que vai gravar? Eu vou filmar como, amor? Ele corre pra cima de mim. A gente, ó. Vou fazer o seguinte. Vou fechar a sala. E aqui... E eu vou subir em cima do sofá. E eu vou abrir. Vou ficar em cima do sofá. E quem que vai gravar? Você vai gravar. Essa bicha é muito pesada. Não, filha. Tem que pegar a outra. Olha, Max, gente. Que coisa mais linda. Fica aqui. Tem que ficar preso no quarto. Vou botar aquele fio de energia ali, meu amor. Vocês sabem, né, gente? Porque não pode ficar aqui. Mamãe. Fica aí, filha. Fica aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Piscina aí, gente. Estou doido pra dar um pulo nela. Fica aí, amor. Tá aqui, ó. É esse daqui. Olha esse daqui, ó. Ó, filha. Isso aí não mata ninguém, amor. O que você acha? Isso aqui, ó. Acho que isso aí não serve de nada. Eu vou fazer assim, ó. Aqui, filha, ó. É ninja, é? É virar um ninja, é? Deixa eu mostrar a pessoa aqui, ó. Já parece. Aqui, ó. Papai não mata ninguém. Ai, meu Deus. Quase tacou nos meus pés. Ah, gente, ó. Você faz isso aqui, filha, ó. Ó. Quase ninguém consegue, ó. Amor. Fala sério, amor. Esse ferrinho aí é um ferro, é? Ó, ó, ó. É muito leve, Marquinho. Ó, ó, ó. Viu? Vai trabalhar no circo agora? Isso aqui é leve, mas a gente tá com a tua cabeça pra tu ver como dói. Vixe, mas é ferro, amor. Tá ouro, ó. Pois é. É muito fraco, amor. E pode acertar nele com isso aqui? Tem que ser uma coisa maior. Tem que ser uma coisa maior, mais pesada também, eu acho. Não tem, filho. Isso aqui? O ferro da piscina não, né? Não. Muito grande. Ele não fica só metade, não? Hã? Ele não fecha, não? Não. Ele não encolhe, não? Já pensou se eu pego ele? Ó. Deus me livre! Não! Ele pula! Aí eu joguei dentro da piscina pra ele morrer afogado. Tu é doida, amor? Vai desculpar a nossa piscina. Tá bem limpinha. Olha aí, gente. Não tá bem limpinha. Tá bem limpinha, filho. Eu vou dar um pulo, né? Vamos dar um pulo. Vamos mergulhar, bora. Saudade, ó. Eu vou mergulhar. A gente tá na piscina. Bora dormir na piscina. Hoje? É. Cadê a boia? A gente enche aquela cama, aquela cama de casal, gente. Vamos dormir na piscina. Vamos. Bota o vídeo aí. Se tiver muito like nessa aqui, a gente bota dormir na piscina. É, sim. Depois desse vídeo, a gente vai fazer o vídeo. Hoje mesmo a gente faz. Exatamente. Só se tiver muito like. É muito like. Viu? Não esquece de curtir esse vídeo, gente. Muito importante. Aqui, amor. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui já dói, ó. Eu fico com os dois, assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Ah, é o rato do céu. Eu quero saber quem vai filmar. Hã? Você. Vamos lá. Amor, eu não vou ficar perto, amor. Não vou. Tu tá olhando pra mim e não tá filmando eu, filho. Você vê, né, gente, como é que ela filma. Eu tô com medo. Tá com medo de quê, filha? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou... Eu prefiro ficar com o pau na mão. Então vai. Eu também. E depois vai me defender. Tu fica com o outro. Ó, amor. Cuidado isso aqui. Se tu acertar isso aqui em mim, ó. Dá teto, ó. Dá teto? Dá tétano. 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 Eu disse teto, né? Dá o teto. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Misericórdia, senhor. Filha, eu vou fechar aqui. Filha, eu vou fechar aqui. Ai, meu Deus. Eu vou fechar aqui. Filha, vai pro celular filmando, vai. Eu vou ficar filmando do sofá. A costa é grande. Não, filha. Eu não vou entrar nesse banheiro. Eu vou ficar perto. Hã? A gente não tá com medo, né? Fechou lá? Fechou aqui? Segura aqui o teu. Segura isso aqui que eu tô com medo de tudo da teto. Tu acha que eu vou bater nele? Eu vou não, filho. Eu vou bater ele assim. Eu vou bater não, tá? Eu vou bater nele. Eu vou dar um chute nele. É um, é dois. Ai, mas que? Eu tô com medo, amor. Não, 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 não. Não, não, não. Ai. Ele deve tá lá no lixo. Ele deve tá lá no lixo. Ó, cuidado aqui pra tu não cair, ó. Se machucar aqui, viu? Não cair não. Minha filha. Ai, eu acho que ele não tô aqui não, né? Aqui no sofá. Eu tô me arrepiando. Meu Deus, ele saiu. Olha ali, ali, ó. Olha ali, ali, ó. Olha a preta ali, ó. Puta frescando, né, amor? É. Gente, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Eu tô com medo de derrubar essa câmera, filha. Deixa eu aceitar aqui atrás. Vou botar a velha na casa. Então a gente tem o teu chinelão molhado aí. É, então bota o pano aqui, filho. Bota. Pega o pano ali. Não tem tapete nesse boi. Nunca vi. Boi sem tapete. Ai, ai. Ai, meu Deus. Tu jogou esse tapete? Tu me deu um susto, mulher. Eu sou bem tão ligeiro que tu grita ao fim da mãe. Tu me deu um susto. Meu Deus do céu. Que susto, meu Deus. Ai. Para, para, para. Eu tô com medo. Ai. Ei. Sou forte, desculpa, ele tá machucando ele, é. Ô, ele tá aí dentro, ele tá aí dentro, ele não saiu. É a saída. Deixa eu ver aqui se tá... Ele tá escondido aí, viu, tá escrito por favor não... Deixa eu ver aqui. Para, amor Vou ter quebrado essa coisa, filha Ai, meu Deus, ai Tu botou isso Gente, ela botou aqui dali, gente, no meu pé Eu não acredito, filha, ó Eu pisso, ó Eu não acredito, filha, é meu coração, filha Pelo amor de Deus, brincadeira besta, ó Muito besta Muito besta mesmo Ai, porquinho Ai, porquinho Bom, não dá pra ver, ele não tá aqui Olha, ele tá aí dentro, pro cutuca direito Faz do lixo, faz Olha, ele tá aí, viu Olha, ele tá aí Vai, tira, veja, veja Eu olho aqui pelo aviso da câmera Meu Deus do céu Pessoal, Deus Vai Opa Abre o sensor O sensor, eu quero Olha, olha Desse som aqui, você me dá piso Será que ele entrou dentro, hein? Espera aí Vocês tão vendo alguma coisa, gente? Ai Ai Desliga Oh, meu Deus do céu Tô batendo com a sua minha câmera Filha, não tá aqui, filha Não tá, filha Ele tá subindo Vai quitar, Marquinho Acho que ele tá subindo Ele tá escondendo em algum canto aqui, ó Tem buraco aí? Espera aí Isso aqui é aqui, gente? Aqui, ó Tem buraco? Deixa eu ver Pô, aí não tem buraco não, Marquinho Olha o sensor aí Ah, é aí dentro, tá dizendo? É, deixa eu olhar aqui Será? Eu tenho o celular pra clarear Tá aqui, filha Mas dá pra ver O celular vai virar O teu pai, virar A lanteca vai virar Deixa eu ligar Me dá, meu amorzinho Calma, filha Calma Ai, filha Volteu o pé Cuidado de derrubar o meu celular Por que tu não pegou o teu? Eu não Terei besta Tá vendo o meu conversinho? Tô não Tô não Aqui não tem nada, filha Boa, tem nada em vida Pois é, filha Pois é, filha Pois é Ele tá subindo Sobe aqui, filha Sobe nessa parede aqui Ele vai pra onde daí? Hã? E ele vai pra onde? Meu céu, onde é que ele tá, Helânia? Marquinho, o mistério vai continuar Não acredito não Espera aí Tô com medo Ai! Meu Deus do céu! Aqui, por aí Eu não sei Não, porque eu tenho O final do exercicador Não sei quem tá nesse lixo, gente, hein Não tá, filha Não tá, Helânia Ele tá perigoso Eu vou interreditar esse banheiro Vai, Helânia, viu? Marquinho, ele tá aí dentro Não é pra brincar, não, viu? Ele vai ficar aí dentro Eu morro mais Nunca mais Quando não achar esse bicho Eu acho que é um rato Pela câmera, que parecia um rato, né? Pela câmera, parecia um rato Parecia É bem semelhante um rato Então vamos fechar aqui E não vamos deixar mais ninguém Usar esse banheiro Exatamente Porque ele tá em algum lugar Tá aqui nos quadros, não, né? Doença Calma, filha Pelo amor de Deus, meu amor Calma Não, amor, pega não, amor Pega não, filha O papai tá descalço, não Pois é, gente Então O estranho vai continuar Eu não achei Mô, esse bicho, Marquinho A gente Se a gente encontrar ele A gente A gente coloca no teu Instagram É, gente Então se vocês quiserem Suba de saber Qualquer momento Se ele aparecer de novo Exatamente Qualquer hora Que a gente ouve o barulho Vou colocar no meu Instagram Só ir lá Erloneapotesoficial Me seguir Que eu vou colocar lá Vou colocar lá Qualquer notícia Qualquer novidade, né? Pronto Vamos colocar lá Valentina.fc Valentina.fc Vamos colocar na tela também Então foi isso, né, gente? Foi isso, gente O mistério não foi resolvido Vai continuar E vocês colocam no comentário aí Qual bicho você acha que é? Será que é um rato? Eu acho que não Que rato gosta de se esconder, né? É Ai, eu tô toda arrepiada Eu também Então foi isso, gente Então vamos abrir aqui O rato é um ninja É o quê? Um ninja O rato é um ninja, né? O rato é um ninja, né? Rato, ninja Nossa, eu lembrei pro meu vídeo É de um bicho, mas é não Então Tchau, beijo Beijo Me liga